Colômbia DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas Senta aqui, solta a prende, deixa ela de cara Senta aqui, solta a prende, deixa ela com a cara Vou de costa, pra você perder a linha Tá na hora, pode vir que eu tô soltinha Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Joga, joga, vai Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara Senta aqui, solta a prende, deixa ela com a cara Senta aqui, solta a prende, deixa ela com a cara Senta aqui, solta a prende, deixa ela com a cara Senta aqui, solta a prende,xa DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas Senta aqui com a solta, prende, deixa ela de cara Senta aqui com a solta, prende, ai caralho Senta aqui com a solta, prende, deixa ela com a cara Senta aqui com a solta, prende, deixa ela de cara Vou de costa pra você perder a linha Tá na hora, pode vir que eu tô soltinha Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara DJ, solta o beat que é pra eu ficar contente Joga, joga, vai Eu vou jogando a bunda pra mexer com a tua mente Olha as inimigas ficando de cara quente Senta aqui com a solta, prende, deixa ela com a cara Quem que senta aqui com a solta, prende, ai caralho Senta aqui com a solta, prende, deixa ela com a cara Quem que senta aqui com a solta, prende, ai caralho E aí Eu vou jogando a bunda pra mexer com a solta, prende, ai caralho Tchau, tchau.